Festas de Castro, de 28 a 30 de junho, em Castro Verde. Concertos, bailes, marchas populares, insufláveis, bares, cascas, feira. Dia 28, Boss AC, Plano Vigén, Tributo Aquino. Dia 29, Miguel Araújo, Remembre Zaranza. Dia 30, Sonia do Andaluz, a entrada livre. Venha às festas de Castro. Visite Castro Verde.